A partir de agora o Brasil para, se você olhar pro lado de alguém rindo, é a doida, tá ouvindo a pegadinha do moçã. Vou ligar agora pra dona Moessa, a perigela é Chapuleta. Eita Chapuleta. Eu vou dizer, eu vou dizer que eu sou da Socorro, segurança ostensiva com organização, Socorro, 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 Socorro. Alô, dona Moessa? Tudo bom? Tudo. Dona Moessa, desculpe estar ligando aí pro seu telefone, eu não vou tomar muito o seu tempo não, viu? Dona Moessa, nós temos aqui da Socorro, que é a segurança ostensiva com organização. E a gente gostaria de saber dos cidadãos, das cidadonas de bem, o que a senhora acha ou tá achando sobre a segurança, hein? Falta muita coisa, hein? Mas que nota a senhora daria, dona Moessa, pra segurança, hoje em dia, assim, de 1 a 10? Talvez sim, sei lá. Dona Moessa, a senhora me parece uma pessoa muito segura. A senhora tem medo de uma leanta armada até os dentes invadir sua casa e tentar fazer um arte com a senhora? Não, a gente tem medo. Tem, né? É tão difícil, porque hoje o povo não tem mais... Porque o povo diz, é isso, é aquilo, é governo, não sei o quê. Mas aí o povo é quem é mais safado. Ah, o povo, né? É, o povo. O povo não atende a pai e mãe, não respeita a pai e mãe e começa por aí, né? Então, justamente por conta disso, dona Moessa, a nossa empresa de segurança, só com a segurança dos valores, a gente está oferecendo pra senhora um curso com 50% de desconto no ato da extinção, para um curso de defesa pessoal, onde a senhora poderá andar armada pra o canto que a senhora quiser com o porto de arma, tá compreendendo? Não, andar armado é pior ainda. Hã? Andar armado é pior. Mas não é uma arma letalha não, é assim, um revólver, uma pistola. É pior. A senhora acha? Bem, pra quem não tem experiência, porque eu adquiri só num cursozinho uma experiência difícil. Então, ao invés de sair correndo do bandido, você fica, tá entendendo? É, sem arma a gente correndo é melhor. A senhora acha? Ela cair e disparar. Como é? A pessoa com a arma, corre e ela dispara, né? Cai e dispara. E você sem nada é mais fácil. Ah, você tem medo de quando você disparar na carreira, a arma cair e disparar também, né? É, eu não gosto de arma de jeitinho. Mas, dona Moés, a gente aqui da Socorro, que é a segurança extensiva, com a organização, a gente trouxe agora da faixa de graça, uma instrutora que tem um lançamento de uma arma bem feminina, que ela cabe dentro do imbigo da mulher. Ela vem a moda um piscina, ela vai e monta ela, porque os brincos fazem a parte do tambor, e ela tira um batom, faz o cano, ela é toda desmontada, a pessoa espalha ela no corpo, sabe? Não, eu não gosto de arma de jeitinho, né? A pessoa não gosta de arma não, né? Não, é, eu gosto não. Mas, a gente trabalha também com toda a parte de segurança, né, privada. E a gente tem a certeletra, lançamento de 15 mil volts, para proteger a pessoa do ladrão, sabe? Dá um choquezinho pequeno, né? Ah, essa de 15 mil volts, ela é um pouco mais violenta, porque a pessoa queima na hora, assim não escapa nem a arma para botar em outra pessoa. Não, não. Quer experimentar essa, Moesa? Não. É, mas você compreende, você ganha inteiramente de graça a instalação. Não seja necessário para isso, não, não. Também não. A gente trabalha também com adestramento para segurança de crocodilo, para casa que tem piscina. Não, quer não. Outra coisa, até a gente está implantando no Brasil, tem muitos vigilantes que ficam com apito, para dizer que está acordado, que fica passando na rua. Aquilo ali não impacta nada não, que hoje o ladrão já sabe de tudo. A gente está implantando o vigia com sanfona, que é o ladrão, o meliante, ele pensa que é um sanfoneiro, que é uma pessoa que está trocando ali um cego para um irmão ou uma coisa. E o melhor é que o vigia não dorme, porque é ligado automaticamente nas tecas da sanfona, uma granada. Se ele parar de tocar, aí explode com ele, sanfone e tudo, é muito bom. Não, de jeito nenhum. Não interessa não, Moesa, de botar esse vigia com a sanfona, é lançamento agora, realmente, ele não dorme. Vigia a sua casa, 24 horas. Então não, de jeito nenhum, então não. Mas, Moesa, por que você é assim? É porque eu sou assim, eu posso mudar. Então, a gente lhe dá inteiramente grátis, a senhora aceita essa do vigia com sanfona, um curso de atiradora de elite de perto. De nada. Não quero nem atirar de baleira. Como assim? Baladeira. É porque aqui no nosso estado o nome a gente chama baleira aqui no Nordeste. Ah, entendi. Baladeira, por tudo. Ah, se a senhora fizer esse curso com a gente, Dona Moesa, a gente está dando inteiramente grátis para a assinatura até hoje, de bananas de dinamite para aniversários, onde muitas vezes entram pessoas infiltradas e você coloca essa banana no bolo do pedaço, sobe essa pessoa suspeita e acaba definitivamente com um problema. É não, obrigada, viu? Ah, tudo está certo. A Dona Moesa é que está falando, né? É. É a Moesa Mota? Sim. Da rua Pá de Cícero? Sim. Então, eu estou mandando para a senhora, em nome da Socorro, uma doze de repetição para a senhora testar aí nos pombos, viu? Não, não quero nada. Mas a senhora nunca teve gosto assim de dar um tiro, nem que seja no meio do tempo. Não, eu não gostei de pegar em arma. Agora, me tirei só uma dúvida, Dona Moesa. É você é uma que tem a sua chapuleta? Como é? Eu digo você. É uma que tem uma chapuleta? Ah, minha Maria, que des... Quem é esse? Quem que é minha velhinha? Ei, chapuleta. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Alô? Alô? Oi. É Moesa? Não. Opa, eu gostaria de falar com o Moesa, por favor. O que você deseja, hein? Ainda bem que você perguntou. Eu queria só saber por que o apelido dela é chapuleta. Meu amigo, você não tem o que fazer, não. Eu tenho. Quem é você, hein? Eu que pergunto quem é você. Mas ela é chapuleta, né? Chapuleta é seu... Não é chapuleta, não. É seu... Onde tem? Deixa. Caga, senhor. Eu não entendi. O senhor quer a minha opinião? Alô? Opa, tudo bom? Tudo bom. Ah, por gentileza. Eu tava ligando só da avó culpada. Dona Moesa, está? Eu tô falando com quem? Não, é comigo mesmo. Ei, chapuleta tá aí, tá? Quem é chapuleta? Não, juro é de Moesa, né? Tá, chapuleta. E é? É o... É o... É o da sua mãe, seu filho de rap... É o respeito, hein? O respeito o quê, rapaz? Nem conheço, você tá me esculhambando desse jeito. Você também, hein, rapaz? E cadê chapuleta, hein? Tá com... Sua mãe. E é chapuleta, hein? Chapuleta não é o... Sua mãe? Não, respeito. Você tem pra quem ligar, não, seu... Faz direito. Faz direito o quê, seu... E cadê chapuleta, hein? Chapuleta é com... Sua mãe. Ai, deixa de esculhambar assim, chama o dono da casa, assim. O dono da casa tá com... Sua mãe. Ah, respeito, mãe. E me diga aí quando a chapuleta chega. E é, seu capuleta, pois eu não vou dizer quando é, não. Isso faz direito. Eu falo do jeito que eu quiser, quem manda na minha boca sou eu. Eu já chamo a chapuleta, vai. É, eu já te disse que chapuleta tá com... Sua mãe. Ai, que mãe nem viva é. Não é viva, não? Os difuntos que tá com... Nela. Ah, respeito com afinada. Diga aí essa capuleta que vem a me atentar de noite. Tchau, amor. Tchau, o que, seu Fred? Você vai dar tchau pra tua mãe. Já não, que ela não tá mais entre nós. Ô, bicho nojento é safado. Alô. Alô, aqui é o Ricardo. Eu sou da Socorro. Que é a segurança extensiva. Com organização. Cadê a chapuleta, hein? Ricardo, vai dar o c... Ei? Olhe, onde você quiser, abre o seu... Seu c... Sabe? Enfim, uma... Grande daquelas bem... Que você gosta, viu? Tô perante de chapuleta, hein? Homem, vai tomar no centro do c... Seu fresco. Eu também tô a chapuleta de ureia medonha. Eita, bicha bruta. Minha respeita, respeita o meu filho nojento. A emoção vai embora. Já tá na hora. Não.